graça e paz amados aqui quem fala é o pastor elize lustosa seja muito bem-vindo ao meu canal começa agora o meu o seu o nosso devocional diário de oração o programa comunhão e oração que é transmitido aqui na rádio cultura na cidade de itaberaí goiás também é transmitido para o brasil e para o mundo todo através do facebook através do youtube que deus abençoe você meu irmão que deus prospere a sua vida amada que ele abra janelas do céu e libere sobre mim sobre você sobre nós bênçãos e bênçãos sem medidas em nome do senhor jesus e vamos aqui irmãos para o trigésimo dia dessa campanha estamos chegando aí na reta final irmãos estamos chegando aí no finalzinho dessa campanha desse propósito que tem o título aí oração pelas causas impossíveis e se você possui uma causa impossível se você está passando um problemão aquele problema assim que você fala meu deus do céu está muito difícil está muito complicado eu quero informar para você que a bíblia diz em lucas 1 37 que porque para o nosso deus para o meu deus para o seu deus nada é impossível então creia no impossível hoje e toma posse da sua bênção toma posse da sua vitória em nome do senhor jesus eu vou falando para você que está chegando comigo offline você que está ao vivo comigo aqui que deus te abençoe meu irmão bom dia boa tarde boa noite para você que deus te abençoe poderosamente em nome do senhor jesus se você ainda não é inscrito nesse canal eu quero convidar para você se inscrever nesse canal este canal que tem se tornado aí um canal de bênção para muitas pessoas são casamentos restaurados são vidas curadas libertas são muitas coisas que deus tem feito aqui através desses devocionais diários diários de oração então se inscreva e ao se inscrever meu irmão ao se inscrever você ative aí o sininho das notificações para você não perder nenhum destes propósitos de oração aqui tudo bem e já vai marcando também o seu joinha que é o gostei aqui ó marque o seu joinha deixa o seu like aí que vai ser uma benção quero mandar um abraço para todos aqueles que foram estar conosco em tabuão da serra em são paulo que deus abençoe a sua vida meu irmão que deus abençoe a sua vida minha irmã e fica firme aí vai orando para nós fixarmos aí o projeto de igreja local em são paulo tá bom então ore para quem foi lá tô vendo aqui a irmã Luciene falando que estava lá no domingo que benção então ó ó ore 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 para que tudo dê certo para esse esse projeto sair do nosso coração e do papel e se fixar uma igreja local aqui em tabuão da serra tá bom deus abençoe você e que ele possa retribuir mais e mais as bênçãos na sua vida se você deseja encontrar os outros vídeos dessa campanha de oração é muito fácil meu irmão é só você vir aqui acessar o segundo link nas descrições aonde está escrito assim ó playlist dessa campanha você clicando nesse link você vai ser direcionado a encontrar todos os propostos da desta oração tá bom faça isso nesse momento e outra coisa olha que bom olha que bom tem vídeo novo lá no canal da Letícia foi postado hoje é o primeiro link aqui nas descrições vai lá depois da oração aqui não precisa você ir agora depois da oração aqui você deu uma passadinha lá para assistir o vídeo de uma peça teatral bacana pintando sete ó vídeo nota 10 tá bom depois você vai lá assista e inscreva-se no canal dela se você não é inscrito quem é a Letícia Lustosa pastor a Letícia Lustosa é minha filha tá então você vai lá e se inscreva agora eu quero compartilhar aqui com vocês testemunhos de bênção e já já eu volto aqui para nós começarmos o nosso período de oração vai compartilhando aí esse vídeo manda no zap coloque aí no facebook na sua linha do tempo coloca no instagram vai mandando para todo mundo aí tá bom enquanto isso você vai sendo edificado por esses testemunhos testemunhos aqui que se tornou uma rotina é uma rotina de bênção aqui todos os dias pessoas comentando e testemunhando aí as suas grandes vitórias e eu fico feliz com isso porque eu sei que deus até aqui nos ajudou na verdade até aqui nos ajudou o senhor glória a deus por isso veja só então o senhor a todos eu me chamo Tatiana sou do Rio de Janeiro eu vim aqui hoje para poder contar o meu testemunho com cinco dias de oração para causas impossíveis eu consegui um milagre eu ontem no dia 18 de novembro dia do meu aniversário fiz meu exame de urina e fiz o de sangue e deu positivo e há muito tempo que eu eu venho tentando fazer tentando conseguir engravidar e através das suas orações eu senti um toque de deus quando o senhor disse que que tava dando uma ordem aos anjos para tocar e nisso me estremeci toda e senti que tava tocando meu útero graças a deus é meu positivo chegou agradeço muito pastor a paz do senhor a paz do senhor pastor eliseu quero aqui contar o meu testemunho que deus fez na minha vida essa semana o meu nome é joselita eu morava em humus e me mudei para sangrelândia e aqui pastor nessa cidade só tá meu esposo trabalhando e eu meu filho estamos empregado e aí com a oração que o senhor sempre está mandando pelo whatsapp eu sempre acompanhando e e ali uma das vezes a gente oramos e oramos né de maneira errada e aí então eu sempre acompanhando sempre orando junto com os áudios que o senhor me manda e eu comecei a aprender a gerar espiritualmente comecei a gerar aonde aquilo aonde aquilo que não tinha porque estamos muito em dificuldade aqui passando por falta até mesmo das coisas e aí passou comecei a gerar a profetizar e essa semana aconteceu algo tremendo que eu fiquei maravilhada com o senhor jesus o meu esposo tinha saído para dar uma olhada na conta dele pastor da conta dele eu estava zero não tinha um centavo e aí minha filha tinha um trabalho para fazer uma apresentação na escola não tinha um centavo para comprar roupa para arrumar as coisinhas dela e aí eu entrei para o meu quarto trobei meu joelho e eu fui ouvir a oração que o senhor me manda e ali orando junto com o senhor eu comecei a gerar e falei senhor eu gero na conta do meu esposo eu gero na conta do meu esposo que o senhor jesus vai fazer acontecer vai acontecer o sobrenatural a conta do meu esposo que vai aparecer a uma quantia que dá para me resolver as coisas da minha filha na escola então pastor o meu esposo novamente resolveu ir no banco para olhar olhar se tinha acontecido alguma coisa tinha caído algum dinheiro e aí então eu falei para ele vai dar tudo certo ainda por cima de tudo o cartão dele tá com um problema que não tava passando e aí a moça falou assim esse cartão aqui é só milagre porque não passa e aí eu disse vai passar sim nome de jesus porque o senhor jesus já gerou e vai passar e vai ter dinheiro na conta e então eu deixei ele lá no banco e vim embora para fazer almoço e chegando aqui em casa eu orei e pedi a deus senhor profetizo eu gero senhor um mundo espiritual que vai ter de dar conta do meu esposo o cartão vai passar passou e quando meu esposo chegou aqui eu tinha acabado me levantado meu daqui do meu quarto as portas fechado orando aí ele falou falei sim aí amor aconteceu um milagre você recebeu o dinheiro ele como é que você sabe porque o senhor jesus eu creio que ele já gerou e mandou para você na sua conta o que nós precisamos para resolver as outras coisas do nosso filho na escola e aí pastor ele tirou e me mostrou tinha um salário mínimo na conta dele depositado e a moça lá falou para ele eu não sei como porque não tinha nada um dia você vê não tem nada ainda existente nada na sua conta e o cartão nem passaria porque tá com defeito aí notou de e você vem passa deu tudo certo e tem um salário na sua conta e eu disse para isso assim é jesus é o deus que nós acreditamos que servimos é o deus que o senhor sempre fala prega para nós ensina a nós orar buscar esse e deus que deus fez esse milagre passou eu assim eu nem acredito passou porque tava essa semana as coisas aqui em casa não tinha nada o senhor multiplicou uma forma tremendamente que eu nem sei explicar como foi que isso aconteceu o meu selê tá transbordando ou glória deus sou muito grata a deus ele sim pela sabência que deus fez e ainda tem mais não para por aqui eu dei uma olhada na minha conta também também não tinha nada porque eu não tô trabalhando e tinha 700 reais na minha conta pastor e também o meu filho as portas foi aberta para ele meu filho está trabalhando está trabalhando no escritório o meu filho com um serviço pastor que nem eu esperava está trabalhando no escritório e aí pastor só bença acontecendo bença que tá sendo gerada e eu creio pastor em nome do senhor jesus que ainda que ainda vou contar mais bença que ainda vou contar mais bença porque eu creio senhor no senhor jesus através das suas orações eu estou aprendendo buscar mais eu estou aprendendo a confiar mais sempre gerando um mundo espiritual tomando posse daquilo que deus já me concedeu aquilo que está trancado já foram aberta em nome de jesus porque nós temos uma casa pastor em umas nós mudamos a casa ficou lá e não conseguimos lugar mas pelos olhos da fé no mundo espiritual eu já vejo que minha casa já foi alugada em nome do senhor jesus e eu creio pastor em nome do senhor jesus deus já vai preparar deus já preparou alguém para alugar minha casa e ainda essa semana eu creio no nome do senhor jesus que pessoa vai me ligar e a minha casa vai ser alugada para honra e glória do nome dele e eu vou testificar a minha bença no nome do senhor jesus então é isso estou muito feliz muito satisfeita com deus tenha feito até aqui na minha vida aonde não tinha aconteceu meu celeiro vazio está transbordando aleluia glória a deus agradeço muito pelas pelos áudios que o senhor me manda eu louvo a deus pela vida do senhor da família do senhor que deus continue te usando muito mais e mais e mais que deus abençoa o senhor e a sua família em nome do senhor jesus glória a deus é forte irmãos esses testemunhos aqui os religiosos incrédulos de plantão ficam perturbados com isso porque muitos chegam aqui nesses vídeos de oração como essa irmã está fazendo essa campanha e ela falando que apareceu dinheiro na conta bancária outra que ficou grávida e muitos religiosos incrédulos não é que me xingar no vídeo e tudo a você é um heré de isso aquilo outro e tal e tal e tal e fala um monte de coisa né e são pessoas que vivem uma religiosidade que não recebem nada de deus nada 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 parece que deus amarraram as mãos de deus deus não pode fazer nada porque se alguma coisa acontecer foi o diabo que fez a pelo amor de deus né mas louvado seja deus pela tua vida meu irmão louvado seja deus pela tua vida meu irmão que está firme e forte aí nesses propósitos de oração e tá vendo aí o resultado deus ele tem bradado aqui grandemente é só você ficar conectado meu irmão é só você ficar na brecha que tudo vai acontecer pra honra e glória do senhor estes testemunhos que passam aí eles não glorificam ninguém a não ser aquele que fez e aquele que faz que é o nosso deus e se você também tem o testemunho para contar você que tá participando desses propósitos dessa dessa oração das causas impossíveis de outros vídeos de campanha aqui eu quero convidar você para enviar o seu testemunho aqui no whatsapp tá bom mande o seu testemunho para o nosso número esse número aí que você que tá aqui no youtube tá aparecendo na sua tela aí tá bom que é o 62 98610 2866 então meu irmão e minha irmã tá aí você tem acompanhado aqui esse canal tem visto os resultados de quem participa e olha que eu falo aqui diariamente eu não fico prometendo milagre pra ninguém e nem fórmula mágica eu tô ensinando as pessoas aqui diariamente a exercitarem a sua fé saírem da passividade e experimentar o quão poderoso e quão maravilhoso é se nós nos conectarmos com deus porque milagres acontecem independente quem tem pecado quem não tem quem tem mais que não importa isso o nosso propósito é mesmo falhos pecadores nós nos conectamos aqui em oração querendo que existe um deus de misericórdia um deus de amor porque qualquer um desses milagres que acontecem aqui meu irmão e minha irmã você pode ter certeza que você não merecia eu não mereço ninguém merece mas ele pagou por nós na cruz do calvário então por causa dele do nosso senhor jesus cristo nós temos aí esse direito tá bom ah tô esquecendo aqui quando você mandar o seu testemunho digite meu testemunho tá bom pra você escrever eu desafiei os irmãos aí a mandarem vídeo viu aí irmã contando né tem outros tem um outro vídeo aqui também que nós vamos passar nos próximos dias e você mande o seu testemunho por favor quando quando for gravar o testemunho vai pra um lugar calmo vai pra um lugar tranquilo sem barulho ó nessa última leva de testemunho parece que o pessoal não não ouviram falando isso daqui não porque tem uns três quatro testemunhos aqui que não dá pra passar porque é muito barulho atrás ninguém vai entender nada só se você fica assim mas mesmo assim fica muito ruim então vai gravar o testemunho vai pra um lugar calmo vai pra um lugar tranquilo sem barulho sem música de fundo tá bom e mande o seu testemunho pra nós e escreva no whatsapp meu testemunho tudo bem vai marcando joinha vai marcando gostei quem tá chegando agora ao vivo conosco aqui cadê o pessoal bora irmãos tem mais gente assistindo do que o joinha clica aí todo mundo tá bom e vamos pra mais um momento de oração eu estou crendo que grandes milagres vão acontecer até o tardar dessa campanha sexta-feira dia vim trinta né dia trinta sexta-feira sexta-feira dia trinta é o que é a oração lá no monte irmãos porque nós vamos chegar no trigésimo terceiro dia então na sexta-feira a primeira oração lá no monte você fica ligado tá bom fique ligado aí ao vivo no youtube que nós vamos estar talvez bem provável grava é fazendo vídeo ao vivo lá em cima do monte tô desejando desejando fazer isso né se não chover se não é se o sinal não ficar tão ruim eu vou levar o celular vou fazer a live lá em cima logo que é pra logo sentir a presença ali ao vivo né esse negócio aí que é bom então fica ligado aí tá bom vamos então pra mais um momento de oração vamos orar vamos buscar a Deus trigésimo dia irmãos passou rápido demais pelo amor de Deus essas campanhas tá é 40 dias no começo você pensa poxa 40 dias meu Deus não vai acabar aí você começa a fazer rapidinho já tá no final parece quando vou tá aparecendo um horário de verão né irmão quando você vai se acostumando acaba ou trem abençoado viu esse horário de verão você começa a se acostumar aí acaba pronto acabou então mais ou menos assim né vamos lá mas a gente não para é uma campanha atrás da outra é um propósito atrás do outro até a glória de Deus se manifestar e o milagre acontecer na tua vida e eu tô certo do milagre em nome de Jesus oramos então ao senhor eu quero que você diga assim comigo repita senhor Jesus em mais um dia senhor nós nos colocamos nós estamos aqui na tua presença senhor que a tua glória se manifeste na minha vida espírito de Deus eu quero aqui invocar aquele que pode fazer o impossível infinitamente infinitamente mais do que eu peço ou do que eu imagino pensar este é o meu Deus senhor hoje eu começo apresentando aqui a minha vida sentimental a minha vida amorosa eu creio no impossível pois a palavra diz que operando o senhor ninguém pode impedir manifesta-se senhor e traz agora espírito de Deus o milagre nesta área que toda resistência maligna toda inveja maldição hereditária herança espiritual tudo brigas discussões desentendimentos traições todo este mal que se estabeleceu e está se estabelecendo para trazer a derrota na minha vida sentimental eu repreendo agora eu expulso agora saia saia em nome de Jesus porque neste momento eu quero tomar posse da vitória na minha vida amorosa eu te entrego o senhor está aqui nas tuas mãos Jesus o meu relacionamento o meu casamento faz agora aquilo que o homem não pode fazer aquilo que só o senhor pode fazer faz para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas toque essa pessoa que está comigo me toca e repreende todo este mal que está trabalhando para que não sejamos felizes que toda força maligna toda resistência demoníaca vá embora agora pois eu tomo posse agora da vitória e do milagre também quero apresentar as minhas causas Jesus financeiras eu preciso urgente senhor eu preciso agora da manifestação do teu poder que essa miséria pobreza dívidas falência bloqueios financeiros portas fechadas causas amarradas que todo este mal perca a força perca a influência e vá embora agora em nome de Jesus e que o milagre e que o poder do senhor venha sobre nós Jesus libera agora libera o recurso financeiro que eu preciso para sair dessa complicação do vermelho do fundo do poço tudo que está travado bloqueado amarrado pensão indenização aposentadoria benefício herança o processo judicial destrava tudo senhor e libera ao meu favor libera Jesus e traz neste momento pai a manifestação do teu milagre senhor eu quero agora que o senhor traga uma pessoa trai Jesus alguém que tenha condição para comprar para alugar este meu imóvel ou móvel que negócios sejam assinados em nome de Jesus Jesus eu também quero te apresentar a minha saúde toca-me cura-me e me restaura completamente libera o teu fogo o fogo do céu o fogo que queima queima senhor toda a enfermidade dos ossos juntas nevos articulações queima senhor e arranca da minha vida do meu corpo um inchaço a inflamação a infecção arranca Jesus agora para a honra e glória do teu nome o nódulo o cisto o caroço o mioma a hérnia o vírus a bactéria a alergia a intolerância o câncer sai câncer eu te repreendo agora eu te expulso agora vai embora porque eu recebo agora a cura divina nos meus ossos nas juntas nos nevos nas articulações eu recebo na minha carne eu recebo na minha pele eu recebo nos meus órgãos eu recebo agora no meu organismo eu recebo do alto da cabeça a planta dos pés a cura divina que o poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos que ele se manifeste e cura o meu corpo cura o corpo o corpo das pessoas a alma a mente das pessoas que eu estou representando nesta oração visita cada um Jesus e os cure agora em nome de Jesus toda doença psicológica toda doença psicossomática toda doença crônica doença autoimune doença degenerativa eu repreendo agora em um nome de Jesus desapareça saia saia e saia e eu tomo posse do milagre impossível em nome de Jesus também tomo posse agora das bênçãos dos milagres para a minha família ó Jesus visita cada pessoa pai visita a minha casa visita a minha família liberta esse povo cura esse povo restaura senhor estas pessoas aqueles que se encontram presos na estrutura espiritual em um cativeiro de vício em nome de Jesus que essas pessoas sejam libertas e se for pra mim toca em mim Jesus e me liberta também liberta e coloca nojo aonde essa pessoa está no momento em que eu faço essa oração agora estas pessoas sejam alcançadas agora e tomem nojo nojo do cigarro nojo do crack nojo da maconha nojo da cocaína nojo do êxtase nojo do narguilê nojo da bebida alcoólica nojo a ponto de ter ânsia de vômito essa pessoa não vai mais conseguir colocar isso na boca ou usar porque vai ter ânsia de vômito e dentro dessa pessoa que morra agora o desejo a compulsão e a abstinência e que essa pessoa seja liberta em nome de Jesus espírito do vício vai embora saia em nome de Jesus põe nojo também Senhor dos pecados sexuais nojo da pornografia nojo da prostituição nojo da fornicação coloca nojo do adultério nojo do homossexualismo nojo do lesbianismo nojo da pedofilia e de toda e qualquer prática sexual pecaminosa mesmo a prática que eu não sei se essa pessoa faz mas se essa pessoa faz e Deus está vendo põe nojo também e liberta põe nojo do crime da vida bandida da vida de violência põe nojo da idolatria nojo da feitiçaria dos encantamentos do mundo e que estas pessoas sejam libertas Senhor eu estou profetizando agora vou continuar porque eu sei que isso vai acontecer eu e minha casa eu e minha família nós serviremos ao Senhor em nome de Jesus e tomo posse desta promessa deste milagre em nome de Jesus amém e amém glória a Deus meu irmão minha irmã primeiro ponto de oração vencido marque o seu joinha marque o seu gostei deixa eu até verificar aqui quem está ao vivo comigo como que está esse joinha como que está esse gostei porque quando você chegar na live ou no vídeo mesmo assistindo offline não importa já chega a primeira coisa que você faça é marcar o seu joinha tem muito mais pessoas me assistindo do que o joinha então faça isso agora marque tá bom se você está assistindo offline deixa comentário pedido de oração não tem problema compartilhe nas suas redes sociais estamos aí com proposta agora falta 10 dias né irmãos pra você que está assistindo a oração aqui no novo canal onde tem 4 mil e poucos inscritos eu quero te falar algo meu irmão vamos ajudar esse canal chegar a 5 mil 5 mil inscritos até o final da campanha daqui 10 dias é possível se cada um de vocês puder ajudar mandando pra 2, 3, 4, 5 pessoas se inscreva lá se dessas 5 pessoas 2 se inscrever já vamos chegar na meta então ajude aí meu irmão compartilhando mandando tá se você está assistindo o canal principal que tem 220 tantas mil pessoas também ajude o canal a crescer não tem importância tá porque isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas tudo bem e se você quer participar conosco dos cultos das reuniões aqui presencialmente o endereço está aqui na tela pra você da nossa igreja rua campos belos quadra 20 quadra 84 lote 28 jardim luz aparecida de goiânia goiás é a cavode aparecida de goiânia que está aí de braços abertos pra receber você pra estarmos orando por você pra comprar essa briga sua pra ajudar você nas orações o bom do culto das reuniões é porque nós temos a palavra temos a imposição de mãos temos a intercessão então se torna bem melhor você estar juntamente conosco também tá os nossos cultos aqui é domingo de manhã 9 horas da manhã certo nós temos culto na segunda-feira 7 e meia da noite e temos culto também aqui na quinta-feira 7 e meia da noite também tá eu aguardo você e espero que você receba tudo aquilo que você está gerando no teu espírito tudo bem vamos lá então pra o final desta oração tá vamos passar pra parte final e você já sabe tá sentindo alguma dor aí o que que tá doendo ah pastor tá doendo minha cabeça ah pastor tá doendo minha garganta ah pastor tá doendo meu peito se você pode você vai colocar a mão em cima ah pastor tô intercedendo por outra pessoa e a outra pessoa tá com uma dor no ouvido então você vai representar a pessoa a oração vai ser como se fosse você mas é a outra pessoa então você é um intercessor então coloque também a mão onde representa a enfermidade ah pastor são muitas doenças e muitas enfermidades então não precisa colocar a mão em cima porque são vários pontos então coloca a mão no coração que daí Deus vai tocar você todo tá bom vamos lá então se sentir ânsia de vômito se chegar a vomitar se sentir uma tontura um mal estar tudo isso é por causa da libertação tá bom e também ore aí viu pra você orar né pra você ficar passivo não porque eu não consigo especificar todas as coisas todas as doenças todos os problemas não dá e se fosse pra fazer isso eu ia ficar 5, 6 horas orando todo dia então não dá então apresente o senhor aí neste exato momento oramos ao senhor Deus nesse momento pai eu quero aqui senhor neste momento senhor apresentar cada um senhor cada um o espírito de Deus que está neste propósito senhor de oração está aqui nas minhas mãos espírito de Deus milhares de pedidos que as pessoas me mandam por e-mail dessa campanha que estão mandando pelo whatsapp senhor eu quero apresentar todos pai que já estão aqui impressos na minha mão aqueles que estão ainda no e-mail pra gente imprimir até o final dessa campanha aqueles que ainda estão no zap ainda pronto para pegarmos e apresentarmos senhor eu conecto todas as pessoas pai e declaro que as causas impossíveis que estão escritas aqui senhor elas vão ser liberadas sim o milagre vai acontecer sim em nome de Jesus pai mas eu oro também especialmente pai pra essa pessoa que agora está sentindo dor por causa de uma inflamação por causa de uma infecção por causa de uma ferida de uma enfermidade de uma doença pai eu quero que neste momento a glória do senhor toque agora na cabeça toque agora nos ombros toque agora nos joelhos toque agora nos pés toque agora nos olhos toque agora no estômago dor eu te repreendo agora desapareça a dor vá embora agora saia e não volte nunca mais solta essa pessoa espírito enfermo que está desenvolvendo aí artrite artrose osteoporose o câncer você que está desenvolvendo aí este nódulo esse tumor esse caroço o mioma a hérnia você que está localizado aí no fígado nos rins no pâncreas no braço no baço no estômago na garganta na cabeça aonde você está localizado espírito eu te repreendo em nome de Jesus pega a tua enfermidade pega a tua dor toda paralisia desapareça agora que os movimentos dessa pessoa sejam devolvidos agora nervos atrofiados nervos enrijecidos vão embora saiam e que venham novos novos nervos agora nervos curados nervos do corpo de Cristo se os nervos dessa pessoa pai eles acabaram estão atrofiados sem movimentos senhor em Cristo essa pessoa está aí com disponibilidade de ter um novo corpo então manifesta o poder do teu corpo curado sarado Jesus e que esses membros meu pai e até os órgãos dessas pessoas que um transplante espiritual aconteça agora espiritualmente falando que um transplante aconteça eu declaro novos pulmões um novo coração novo ouvido pele uma nova pele venha e se manifeste se materialize no corpo dessa pessoa aquilo que esse meu irmão aquilo que essa minha irmã está necessitando agora toca toca agora e cura doença chamada esclerose esclerose múltipla doença chamada fibromialgia doença chamada lupus doença chamada miopia glaucoma catarata estigmatismo doença chamada bucite gastrite tendinite rinite laberintite sinusite estomatite pancreatite todas essas enfermidades e doenças nós repreendemos agora saia e todo sintoma delas saiam eu falo também para as doenças psicológicas para as doenças psicossomáticas sai agora vai embora depressão tristeza angústia solidão desejo de morte desejo de sumir desejo de desaparecer todo esse sentimento maligno saia saia e saia bipolaridade alzheimer parkinson tudo isso e outras doenças que eu não citei aqui pai mas essa pessoa está falando mas essa pessoa está dizendo aí toca agora pois eu te repreendo enfermidade eu te repreendo doença faz milagres criativos seu que comece a aparecer agora crescer talvez essa pessoa não tenha um ouvido faz crescer o ouvido essa pessoa não tem uma trompa essa irmã não tem um ventre faz aparecer um novo novos olhos cresça a perna que milagres criativos de cura aconteça agora o novo rim toca espírito santo e faz o milagre acontecer acontecer agora apareça isso agora se materialize em nome de jesus pai eu também dou ordem que se materialize o milagre financeiro a resposta que essa pessoa precisa o escape que essa pessoa está pedindo o milagre pai que vai socorrer essa pessoa e tirar das dívidas libera essa causa senhor faz essa empresa romper faz os contratos serem assinados traz alguém para comprar traz alguém para alugar essa propriedade esse imóvel esse lote essa casa esse empreendimento isso que essa pessoa quer vender traz a pessoa que quer comprar senhor aquele que quer alugar faz o mesmo traz a pessoa espírito santo mas faz o milagre acontecer faz o milagre acontecer jesus pois eu creio eu creio que operando o senhor ninguém pode impedir pai então faz agora pai faz também senhor que neste exato momento agora toda feitiçaria toda bruxaria todo encantamento magia negra voodoo a alta feitiçaria que foi feita para essa pessoa não vencer para o casamento acabar para essa pessoa ficar falida para jogar enfermidades e doenças no corpo dessa pessoa eu ordeno a vocês demônios na linhagem de exus orixás os cablocos os índios os herês os mirins as falanges as tropas as hierarquia ou seja o inferno todo eu te repreendo agora porque o nosso cristo o nosso deus nos deu autoridade para pisar para pisar em vocês e a bíblia diz em lucas 10 19 que dano nenhum nos fará e nós cremos agora e tomamos posse dessa palavra e damos ordem a você pomba gira do inferno que está destruindo esse casamento esse namoro esse noivado tu vai soltar esse homem tu vai soltar essa mulher tu vai soltar neste exato momento esse casal e vai-te embora agora vai pegar toda tua muamba vai pegar toda tua tranqueira vai pegar tudo que você está fazendo para destruir para deixar essa pessoa louca para acabar com relacionamento para jogar brigas discussões para colocar nojo um do outro para ir para os braços do amante da amante nós te repreendemos agora vai embora solta e todos os outros demônios que estão cooperando para isso solta trabalho que foi feito com peça íntima trabalho que foi feito com fio de cabelo que foi dado aliança que essa pessoa que fez o trabalho ofereceu o seu próprio sangue às vezes tem mulheres que oferecem sangue da misturação eu te repreendo agora espírito que você que recebeu bebeu esse sangue para entrar nesse casamento nesse relacionamento para destruir para matar para deixar a pessoa doida vai embora agora solta solta essa empresa tranca rua tranca tudo solta essa causa judicial demônio e vai embora pare de fechar essas portas para essa pessoa porque tu vai embora agora e nunca mais vai voltar Deus eu declaro neste momento sim espíritos de enfermidade eixo caveira caveirinha eixo da morte sete catatumba todos esses demônios nós repreendemos agora sai 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 saiam e não voltem nunca mais essa pessoa que começou a sentir ânsia de vômito essa pessoa que sentiu queimando agora que o processo de libertação se acelere agora toca anjo do senhor e coloca toda a macumba para fora agora coloca vomita tudo vomita para o esposo ser liberto para a esposa ser liberta vomita neste momento para o trabalho acabar na vida financeira vomita neste momento para essa enfermidade sumir saia saia e vai embora e não volte nunca mais estou te repreendendo demônio você que se incorporou já nessa pessoa você que não quer deixar essa pessoa vencer eu estou te dando ordem vá embora e não volte nunca mais em nome de Jesus saia saia e saia amém e amém glória a Deus amém irmãos todo mundo marque o joinha marque o gostei primeiro link nas descrições é o canal da Letícia vão lá se inscreva no canal dela tá bom e assista o vídeo novo hoje foi postado vídeo novo lá no canal dela então dessa força dessa ajuda já mandou o seu e-mail mande o seu e-mail para nós porque na sexta-feira estaremos subindo ao monte sexta-feira dia 30 agora de novembro novembro nós estaremos subindo ao monte apresentando aqui ó tem um monte de pedidos aqui então quando for na quinta-feira né um dia antes de eu ir para o monte eu vou colher os 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 e-mails e os zaps aqui que as pessoas me mandaram as mensagens no zap e vou imprimir tudo para mim estar subindo ao monte tá bom e apresentando tudo isso olha a quantidade que já tem que milhares é milhares de pessoas já olha a espessura aqui desse negócio tá é muitos 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 então mande o seu também nós estaremos aguardando tá bom marca o joinha marca o seu gostei compartilhe nas suas redes sociais e até amanhã que Deus possa abençoar um beijo no seu coração só não se esqueça que nós amamos vocês em Cristo Jesus tá bom Deus abençoe em nome de Jesus